15 minutos sobre o divórcio, a separação está de volta e a gente traz aqui pra você algumas frases que precedem a separação. Por exemplo, nós precisamos ter uma conversa séria. Ou por exemplo, amor, esta é a Márcia, minha secretária. Ou por que não também? Vem cá, que mancha vermelha é essa no seu colarinho? Não é? Ou então, amor, conheci um cara que tem um iate lento. É, pode ser também. É verdade, esses são os piores. Conheci um cirurgião maravilhoso, ele arriqueceu. Também pode preceder uma separação, né? Olha, imagina se casar fosse moda também, né, Cádio? Conhelec, beleza, irmão? Então, compadre, aí, domingo, porra, vou poder, não vou casar, irmão. Ah, compadre, porra, 18 anos já, compadre. Vou casar logo, ficar como? Pregadão mesmo, compadre. Porra, monogamão mesmo ali. Compadre, é isso, irmão. Porra, casar geral, todos os meus amigos. Ih, olha o moleque que tem vinte e tal, olha o moleque que é solteiro, ficando pra boatezinha. Tu mete, é assim, irmão. Imagina, né? Agora, devia existir divórcio pra amigo também, né? Vai cá, Nelson, queria dizer pra você, você não me passa a bola na pelada. Marco um compromisso contigo, marco contigo na praia, chega meia hora, quarenta minutos depois. Então, cara, eu queria dizer que a gente não é mais amigo. Podia divorciar teu chefe também, ia ser muito interessante. Agora, a gente tava falando, eu fiquei amarradão nisso, Kebo, de que o desquite, né, a separação, é o pai da música brega, né, cara? É verdade, mas vários love songs foram compostos. É, compostos aí nessa fossa, né? Corações partidos. Então, vamos fazer uma música lá no banheiro, que tem uma acústica brega? Vamos fazer uma música no banheiro. Vamos fazer uma música no banheiro, uma acústica brega? Valeu, galera, foi um prazer ter vocês aí conosco, valeu? E agora vocês estão convidados pra visitar aqui o nosso banheiro, que é uma musiquinha brega, um sarau aqui, bem mambembe, tá? Vamos nessa, Kebo, chega mais aí. Senta aí, senta aí, senta aí na privada, que o lugar é teu, vamos lá. Eu estou triste demais, preciso do seu palpite, é que uns dias atrás me separei, eu tive um desquite. É, como poderei viver sem você junto a mim, como poderei viver você cá, tão longe assim? É, volta pra mim, vem cá e volta, o que você fez não importa, vou deixar aberta a porta. Agora vem e volta, fica do meu lado, quero acordar contigo todo amassado. Sente teu papo de manhã, reaprender, atirar teu sutiã, volta pra mim, minha mulher, minha gracinha, volta. Eu vou catar pelo chão tuas calcinhas e vou ladar no banho. Por ti faço tudo, ato, fico fanho, me acompanho, mamãe, eu faço tudo, vou consigo e tomo um banho. Lavo teu pé, não tenho nojo, não tem eca, lavo tua cabeça também, tua choda, que sujeira. Choda, que besteira, isso não é coisa normal, eu te lavo tudo e você lava meu corpo inteiro. Uh, valeu galera, 15 minutos, já era, já ficou, já foi. Tudo tem seu tempo. É, pra aproveitar e dar um barrão aqui, né? Dar um barrão, né, porque é pra exorcizar, fica à vontade. Olha aí.